Muito obrigado, muito obrigado a toda a equipe da NC, ao Google por poder ceder esse espaço para nós, uma alegria muito grande. O Pentágono já há muitos anos é parceiro com o Google em suas soluções. Eu estou muito alegre de conseguir trazer o Pedro aqui para participar, que eu acho que ninguém melhor do que o aluno para poder dizer a experiência na prática de como foi o programa, quais as vantagens, quais os benefícios, o que isso transformou a vida do Pedro. Então, estou muito feliz com essa oportunidade e agradeço de novo a NC. Eu queria falar rapidinho sobre a conquista do Pentágono em relação ao selo, o selo de escola referência Google. Era uma busca muito importante para o Pentágono conseguir esse selo, porque nós acreditamos muito no projeto. Há todos os seis anos, o Colégio fez um investimento muito grande em Chromebooks, em toda a estrutura como o Google, na utilização das ferramentas Google. E eu estou há três anos e meio no Pentágono. No meu primeiro mês de trabalho, eu tomei uma decisão, eu tive que andar com segurança até, porque eu cortei o office da escola. Ninguém mais podia usar o office, a gente cortou o contrato, a gente teve que andar com segurança, porque a pessoa queria me matar. Mas foi a melhor decisão que nós tomamos, porque a partir dali, outras ferramentas deixaram de ser muleta e as pessoas passaram realmente a utilizar a solução. Isso foi muito importante. Outro passo muito importante foi, também, com o INSIM, a questão das oficinas. Aí, Fernando e Diego nos ajudaram demais e continuam ajudando, porque as oficinas foram essenciais para que os professores tivessem acesso ao conhecimento e pudessem levar, puderam levar esse conhecimento aos alunos e aos colegas de equipe também. E teve mais um fator, que é um fator triste, mas um fator que tem que ser citado, que foi a pandemia. A pandemia acabou, por causa de uma aceleração digital na questão dos professores, alguns professores que tinham resistência, de repente, seguiram um caminho sem volta. Eles tinham que aprender o digital, eles tinham que dar aula no plesum. Isso ajudou demais a gente a conseguir também o seu. Então, só para dar uma ideia para vocês, nós começamos com a INSIM em 2016, em 2018, nós já tínhamos todos os pré-requisitos para ser escola referência, já tínhamos como grupo, já tínhamos as contas do gmail para todos os alunos, professores, tínhamos tudo, menos a certificação dos professores. Em 2019, eu precisava de 20% nível 1, 5% nível 2 e a cada 100 professores, só um professor nível 3. Eu tinha 5 professores nível 1. Eu precisava de mais de 70, eu precisava de mais de 30, nível 2 e precisava de 5, nível 3. Quando estourou a pandemia, em 8 meses, a gente ofereceu esse número. Então, na loucura, né? Porque essa aceleração digital causou, e foi um ganho, assim, tremendo para a escola, um ganho para todos. Hoje, as três unidades são escola referência, cada vez mais a gente vem aplicando as soluções rumo dentro do Pentágono e tem sido um sucesso. É um casamento que eu considero um casamento super feliz, né? Estamos muito satisfeitos e queremos continuar ainda por um longo tempo. Aí já vem um cancho, né? Da crescência do aluno tutor, então aí o Diego acabou indicando o programa, falando que eu conheço do aluno tutor e tal, dos desafios. E aí eu falei, vamos tentar, né? O Diego falou, mas precisa ter um professor coordenador. Eu falei, não sou professor, mas vou tentar ser o coordenador do curso. E deu super certo. A gente fez o convite, né? O Pedro, mais 9 alunos do Pentágono se inscreveram. No primeiro semestre de, acho que mais de 600 alunos no Brasil, no gigantesco, o Pentágono tinha 10 alunos. Dos 10, 5 foram premiados na Copa Mundial. Então, assim, a turma do Pedro foi excepcional, sabe? Eles deram um salto, assim, de qualidade para o programa, que foi maravilhoso. E nesse semestre agora, nós já temos mais 10 alunos nível 1 e mais 5 alunos nível 2, que estão continuando já no São Paulo 2. Então, é uma construção que tem dado super certo. Mas ninguém melhor para falar, né? Chego, o Diego já falou muito. Vamos passar aqui para quem está chegando aqui com tudo, né? Nessa área. De novo, Pedro, muito feliz. Obrigado por você topar participar com a gente. E conta com a experiência do pessoal. Obrigado, gente. Obrigado, Marcelo. Boa tarde. Bem, meu nome é Pedro Vírus Lopes. Eu tenho 15 anos, estudo no Colégio Pentágono. E tive o meu primeiro contato com o projeto em um ano, no primeiro semestre. A minha escola foi uma das poucas escolas que resolveu dar essa oportunidade para os alunos. De conseguir fazer parte desse projeto do Aluno Tutu. E eu acabei resolvendo me inscrever, porque achei que, sendo de uma grande empresa, de empresas de referência, seria algo muito interessante para eu aprender, novos conhecimentos que eu deveria ganhar. Começar falando da minha experiência. Logo no começo do trabalho, eu não sabia muito bem o que esperar. Eu não tinha muita ideia o que seria um aluno tutor. Mas, logo no começo, eu já tive contato com uma live, com os coordenadores e professores, explicando diretamente o que a gente tinha que fazer nesse trabalho. Passou uma mensagem muito mais tranquila para nós, isso. Mostrando o que a gente teria que fazer no trabalho, com quais prazos a gente teria que fazer no trabalho. Outro ponto que eu gostei muito da experiência foi a estrutura. Não foi um projeto desorganizado, foi um projeto muito organizado, com as datas muito definidas. Eu não tive dúvidas do que entregar, nem quando entregar, durante o trabalho. Outro ponto que eu gostei muito foi que a gente teve mais de três meses para fazer o trabalho. Porque, além de alunos do projeto, nós somos alunos da escola. Então, temos muitas coisas para fazer, além desse projeto. Então, teve muito tempo que a gente conseguiu fazer o melhor projeto possível. Não teve que ser feito com pressa. Outro ponto que eu gostei muito foram as atividades. Tanto como elas foram organizadas em semanas, na ordem certinha, muito esclarecedor. As atividades eram sempre muito diversas, muito mais interessantes do que eu esperava. Eu estava esperando sempre atividades comuns da escola, entregar resumos. Mas, cada atividade usava uma ferramenta diferente, tinha um objetivo diferente. O que me manteve muito engajado no projeto, né? Foram mais de três meses, eu achava que ia ficar cansado, mas eu fiquei sempre mais interessado durante as semanas. Falando das ferramentas, eu usei mais ferramentas do que eu consegui contar nesse projeto. Eu já tive contato com umas ferramentas de apresentações Google, documentos, o Classroom, o YouTube, planilhas. Mas, outras ferramentas que eu nunca tive contato, eu aprendi a usar. E as ferramentas que eu já conhecia, eu aprendi a usar melhor. Porque, não sendo uma habilidade só dos alunos, mas qualquer profissional hoje, precisa saber utilizar essas ferramentas online. Porque o mercado no futuro vai exigir de todo mundo conseguir trabalhar online. A pandemia só aumentou isso. Outro ponto que eu achei muito importante foram os grupos. Eu trabalhei não só com pessoas na minha sala, com pessoas de outros lugares de São Paulo, com pessoas de outros anos do meu colégio. Então, foi uma experiência muito diferente. Eu não estava acostumado a trabalhar com pessoas de 18 anos, de outros lugares de São Paulo. O que me deu a habilidade de conseguir trabalhar com pessoas diferentes, com tempos diferentes, com atividades diferentes. E que a gente conseguiu entregar o melhor trabalho possível, mesmo sendo bem diferentes. Indo direto para o trabalho. Acho que foi a minha parte favorita do projeto. Foi que a gente teve que encontrar uma solução para um problema. E esse problema envolvia a nossa escola. A gente teve que pensar, usar as ferramentas Google como uma solução para um problema que envolveu o nosso colégio, o Colégio Pentágono. E a gente resolveu falar dos professores. Os professores que naquele momento estavam em um momento difícil envolvendo as ferramentas. E usando os nossos conhecimentos que a gente adquiriu no projeto, a gente preparou o site para ensinar eles a usar essas ferramentas Google. Eu acho que esse é o ponto mais importante do projeto. Os alunos serem capazes de identificar problemas, encontrar soluções que seriam possíveis e ser aplicadas. Não só soluções que podem ficar no papel. Bem, terminando, eu queria falar das quatro coisas que eu acho que eu ganhei ao fazer esse projeto. As habilidades que eu adquiri. A primeira delas é de trabalhar em grupos. Mas não só em grupos de pessoas que eu conheço da minha idade, mas pessoas diferentes de mim, muito diferentes de mim. O que hoje qualquer profissional vai ter que saber. Trabalhar com pessoas diferentes, que não tem o mesmo ponto de vista que eu, conseguir performar desse jeito. Outra habilidade seria de identificar problemas. Mesmo que pareça bobo, você identifica um problema. Quando você para e olha para o ambiente do dia a dia, quando a escola, é muito difícil pensar em alguma coisa que possa ser resolvida. Um problema que possa ser adaptado para melhorar. Então, foi uma das habilidades. A outra é de solucionar, não só pensar em soluções, mas soluções viáveis que podem ser aplicadas no nosso dia a dia. Acho que o ponto mais difícil foi tirar do papel. A gente finalmente produzir o site, entrevistar os professores, saber o que mudar e finalmente colocar isso em prática. Porque mesmo que possa parecer fácil no papel, é muito difícil quando vai colocar em prática a ideia. E a última é de aprender. Nós tivemos que aprender a utilizar todas as plataformas e ferramentas e melhorar a nossa utilização dessas ferramentas. E também, junto com o EducaMid, a gente foi apresentado a como discernir uma informação verdadeira de uma fake. Isso que todo mundo hoje precisa saber. Discernir uma fake news de algo verdadeiro. E onde que a gente pode buscar informações confiáveis para o nosso trabalho. Outra coisa que nem todo profissional, mas todo mundo hoje precisa. Saber procurar informações confiáveis e saber se é algo verdadeiro ou não. Finalizando, se eu acho que vale a pena. Bem, podem ter percebido que eu acho que vale a pena. Mas explicando. Eu acho que esse curso, ele passa, os aprendizados passam do projeto. Eles preparam a gente não só para agora, mas para o futuro. O mercado do trabalho no futuro está exigindo coisas que o sistema educacional original não preparava os alunos. Habilidade de trabalhar em grupo, pesquisar, utilizar ferramentas online. Coisas que a gente aprendeu no curso, que eu acho que a gente vai levar para a vida toda. Foi isso. Muito obrigado a todo mundo.